Olá meus amigos, sou aqui mais uma vez, é o Tudonadon E hoje vou mostrar pra você uma navezinha da Star Wars que eu fiz com material escolar Muito simples, rapidinho você faz ela Olha aí que legal E é isso aí pessoal, se você gostou não esquece aqui embaixo no botão de inscrição Dá aquela força pra gente Acompanha o vídeo aí rapidinho, um vídeo bem curtinho E rapidinho você pega como fazer E é isso aí, vamos lá Pessoal, pra gente fazer essa nave a gente vai precisar de 4 canetas Na verdade a tampa da caneta Mais ou menos assim ó Se não achar assim, uma mais ou menos igual a essa Esse canetão, o canetão tem que ter essa parte aqui ó Entendeu? Que é pra colocar esse adaptador de cartão A gente vai colocar aqui assim, certo? É um apontador Essas partes aqui ó Que é de segurar a folha do caderno, acho, não sei pra que que servisse Essa parte aqui também ó Que é pra colocar, segurar a folha do caderno E esse daqui A gente vai trocar esse aqui pelo pequenininho A gente vai tirar daqui Tira esses aqui e coloca aqui Vai ficar assim ó Entendeu? Os dois Trocar os dois E é isso aí Pessoal, eu também vou usar uma cola instantânea tá Isso aqui Cola instantânea Vamos lá ó Colocar o chip Um pouco de cola Um Assim já ficou legal Esse aqui agora E aí Música Bom pessoal, nessa parte aqui das tampas eu vou usar cola quente que a cola instantânea lá não quis segurar muito não, então vou usar cola quente aqui. Música Embaixo, vou ver essas luzes em baixo. Música 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 Música